O sol há de brilhar mais uma vez A luz há de chegar aos corações Do mal será queimada a semente O amor será eterno novamente O amor será eterno novamente O sol há de brilhar mais uma vez A luz há de chegar aos corações Do mal será queimada a semente O amor será eterno novamente É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O sol há de brilhar mais uma vez A luz há de chegar aos corações O mal será queimada a semente O amor será eterno novamente O amor será eterno novamente O amor será eterno novamente Que linda Virgínia Rosa ao vivo no Revista da Cidade Mais uma vez aqui no nosso programa E fazendo essa homenagem linda para a Clara Nunes Que estaria fazendo aniversário hoje se estivesse conosco Ela está fazendo aniversário Ela completaria 74 anos 74 anos Ela morreu em 83 E conta pra gente de onde veio esse despertar Para realizar a homenagem linda Então essa inspiração da Clara Ela já me persegue há um tempo Desde a minha infância A minha mãe já cantava a Clara Nunes E depois já adulta e cantora profissional Eu tive a oportunidade em 2004 De participar de um show Que homenageava o ABC do samba Alcione, Beth Carvalho e Clara Nunes E eu pude cantar 6 músicas do repertório da Clara E aí você se encantou mais ainda Sim, me encantei E quis montar um show só de Clara Nunes E desde então venho fazendo esse show E ano passado se concretizou num disco Que saiu pelo selo Sesc Canta mais pra gente, por favor É com você Tá bom Tchau Eu vou me banhar De manjericão Vou sacudir a poeira do corpo Batendo com a mão E vou voltar Lá pro meu congado Pra pedir pro santo Pra rezar quebrando Cortar mal o olhado E eu vou bater na madeira Três vezes com o dedo cruzado Vou pendurar uma figa no azul do meu coltão Vou pendurar uma figa no azul do meu coltão Em casa um galho de arroda que torta um copo d'água No canto da porta A tela acesa E uma pimenteira no portão Eu vou me banhar De manjericão Vou sacudir a poeira do corpo Batendo com a mão Batendo com a mão E vou voltar Lá pro meu congado Pra pedir pro santo Pra rezar quebrando Cortar mal o olhado E é com vovó Maria Que tem simpatia Pra corpo fechado É com pai de medido Que vence os africos Com toque de mão E pai Antônio Cura desengana E tem a reza de São Cipriano E tem as ervas Que abrem os caminhos pro pistão Eu vou me banhar De manjericão Vou sacudir a poeira do corpo Batendo com a mão E vou voltar Lá pro meu congado Pra pedir pro santo Pra rezar quebrando Cortar mal o olhado E eu vou bater na madeira Três vezes com o dedo cruzado Vou pendurar uma figa No aço do meu portão E em casa um galho De aguda que corta Um copo d'água No canto da porta A tela acesa E uma pimenteira no portão Eu vou me banhar De manjericão Com sacudir a poeira do corpo Batendo com a mão E vou voltar Lá pro meu congado Pra pedir pro santo Pra rezar quebrando Cortar mal o olhado E é com vovó Maria Que tem simpatia Pra corpo fechado É compadine de Duque Vence os aflitos Com toque de mão E pai Antônio Cura desengana E tem a festa De São Cipriano E tem as ervas Que abrem os caminhos Pro cristão Mandinga pra lá Mandinga pra lá Mandinga pra lá Mandinga pra lá Maravilhosa E como que eu falo agora Que eu tava dançando um monte ali Olha pra mim Contagia mais ainda Obrigada Essa sua interpretação Banho de manjericão Na sexta-feira Coisa linda Deixa eu passar aqui pra vocês Onde vocês encontram Esse show maravilhoso 13 de agosto Horário Sábado Às 20 Local Sesc Osasco Deixa eu respirar Que é amanhã Que é amanhã já Tá na cara do gol Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista 1300 Jardim das Flores Como eu falei em Osasco E o telefone é 11 3814 0900 3814 0900 Parabéns Muito obrigada Que coisa mais linda Obrigada Você trouxe mais energia Venha sempre pra cá Voltarei com o maior prazer E quero convidar todo mundo Pra estar amanhã no Sesc Osasco Comemorando Cantando parabéns Pra essa grande artista brasileira Que ela vai receber Salve Clara Nunes Parabéns Toda essa homenagem Obrigada Obrigada mesmo Obrigada mesmo E aí